Abertura Abertura A Basílica de Nossa Senhora das Dores tem a alegria de convidar você a ser um benfeitor do nosso santuário. Cadastre-se através dos telefones DDD 88 3572 3850 ou 3572 3859. Ou ainda, na Secretaria da Basílica ou Capela do Socorro. Colabore, participe, seja mais que um devoto, seja um benfeitor. Colabore, participe, 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 seja um benfeitor. Tá precisando abastecer o seu veículo em um lugar onde o preço cabe no seu bolso? Um posto onde o combustível é de qualidade e o atendimento é de excelência? Poço São João, atendemos de domingo a domingo, de 6h da manhã, às 22h. Disponibilizamos de serviços como troca de óleo, calibragem de pneus, aspiração do interior do veículo, verificação da gasolina de partida, limpeza de parabrisas, limpeza de farol e retrovisores. E para melhor lhe atender, contamos ainda com a loja de conveniências. O Poço São João fica localizado na Avenida Vigília Itávora, número 1100, esquina com a Avenida Humberto Bezerra, no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Telefone 3572 1166. Posto São João, qualidade e excelência. Acorde aí, passa um café, abra a janela, deixa o sol entrar, sorri aí, se tá de pé, já é motivo pra comemorar. Agradecer por teu calor, se tem você a vida tem sabor. Com a fé eu vou, seguir a estrada, a regra é clara, tem que lutar. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Com a fé eu vou, seguir a estrada, a regra é clara, tem que lutar. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Assessoria Contábil. Nossos profissionais são qualificados e atentos para prestar o melhor serviço. Estamos localizados em Juazeiro do Norte, Ceará, na rua Santa Clara 440, bairro Salesiano, Juazeiro do Norte. Nosso contato é o DDD 883512 8425. Para mais informações, entre em nosso site www.estaque.cnt.br Ou nos siga no Instagram, arroba Estaque Contabilidade. Estaque Contabilidade, o lugar certo para a sua empresa. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a Missa em Sufrágio da Alma do Servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a Porta Voz dos Romeiros. Conto com a sua presença, todo dia 20, às 6 horas da manhã, a Missa em Sufrágio da Alma do Servo de Deus, Padre Cícero. Em Caririassu, Ceará, o lugar certo para abastecer o seu veículo é no posto Talismã. Aqui prezamos pela qualidade do produto e nossos funcionários são capacitados para prestar o melhor atendimento. Detalhe, funcionamos 24 horas por dia, oferecendo aos nossos clientes, além do abastecimento em gasolina comum e aditivada, etanol e diesel, troca de óleo, restaurante e conveniência. Posto Talismã, Rua José Joaquim de Santana, número 136, no centro da cidade de Caririassu. Contato 8835471795, posto Talismã. www.retasco.com.br . Valeu! Povo animado! Povo nosso nordeste, na ação brasileira. Cuida! Você mora esse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Trazer um pá de cheiro pra derramar em você Quando chego no riacho, porra Entendo a mão por baixo e arrancando o girassol Dançando um belo shot, deu um cheiro no cangote Por baixo do lençol Se partindo, nega Todo dia eu vim a te ver Você mora esse aqui em Joazeiro, né? Vinha todo dia pra missa na Basílica Rapaz, bom demais Valeu pelo exemplo de vocês Devoção, fé no coração Vocês fazem ensinar o povo de Joazeiro a rezar, viu? Tem gente que mora vizinho e não pisa na igreja O povo viaja não sei quantos quilômetros pra estar aqui conosco Maravilha É a mesma coisa de juntar a vontade de comer com a fome Juntar a fome com a vontade de comer Ei, posso, posso lá agora, posso lá agora? Posso com ele? Se der microfone Ó, ó o desmanteiro Já tá fazendo parte da minha vida Fecha teu cabinho enxerido, ó Já entra lá em casa quando bem quer Tem alguém assim na casa de vocês? Deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Com tábio, com cuscuz e bolo Oi! Também já faço parte das suas vidas E ali entreguei a chave do meu coração Ó, 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 ó Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Ei, fã Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Se alguém souber, cante comigo, vai Você chegou na hora que eu mais Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor, eu disse Tome Sem querer Juntou a fome Qual vontade de comer A rosa de afora Você chegou Na hora que eu mais Precisava Assoprou Acendeu O meu viver Meu viver Pediu apenas Meu amor, eu disse Tome Sem querer Juntou a fome Qual vontade de comer Eu sou o terror Bahia também Bahia também Bahia também Bahia Tenta, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me bebe Vem cedinho, faz o meu café Também já faço parte da tua vida Entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Beijo, pessoal de Tianguá Também tá aqui Você chegou Na hora que eu mais precisava Assoprou A minha brasa Quem que sabe aqui, pelo amor de Deus O meu viver E a Lagoa, essa é a primeira vez A Lagoa Meu amor, eu disse Tome Sem querer Juntou a fome Reti, reti Com a vontade de comer Quem sabe canta agora no microfone forte Você chegou O meu viver Pediu a pena Cadê o cabelo forte? Pediu a bênção Meu amor, eu disse Tome Sem querer O meu amor A vontade de comer Simbora Corre pra cá Dando trabalho pro rapaz do som Voltar pra cima De novo, né? E tem gente de João Pessoa também Paraíba Corre, a próxima é de vocês A próxima é de vocês A próxima é com vocês Oi Porco de João Pessoa, Paraíba Forrozinho machuço com leite Já dá trabalho pro cabo do som, né? Ai, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Pra descer Pra subir Quando o claro no sol vai se montando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra E do fuleiro do quintal canto galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Pro forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado correndo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração Meu forró e as festas de São João Mãe das dores, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Quem sabe quem é da hora? Pro forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Vim só pra destravar sua memória, viu? Sem lembrar aqui Também tem essas músicas boas Quando o couro no céu vai despontando Pão de trás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canto o galo Ponto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de pelo no sertão É o gado correndo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu, você já sabe qual é Me perdoe, sim Eu vivo apaixonado Pro forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro eita, boa noite Meu ingleso, a de Recife Eita, povo desenrolado Sou vaqueiro Itaba, Pernambuco, é de certo? Itaíba, Pernambuco Aqui Recife também Pro forró, vaquejada e mulher Rapaz, tô bonitinho aqui, ó Graças a Deus, tô mais ou menos Valeu, Rovaldo Atenção, Jackson Vem aqui no palco, por favor Jackson Eita, deu certo Rapaz, depois que eu completei Depois que eu passei de 29 anos Eu fiquei assim, cansado Eu pulava, voltava pulando pra cá Eu passei de 29 anos Tá com alguns meses Tá com uns Uns 200, meio, mais ou menos É, mas eu consigo Aí eu gosto de trazer Também o violão Por saber que eu sei tocar Pra na checa só Inajá, é? Pernambuco Terra da melancia Eita, rapaz Eu como pouca melancia Só como de duas, três Não gosto muito, não Só Lá, terra da melancia Valeu Tem mais gente aqui Eu falei Bahia Paraíba, né? Que é uma pessoa Salve, Salvador Pega tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça Eita, rapaz Fica doidinho Sergipe também, vai Itabaiana, é assim De certo Sergipe Tá o nordeste todinho, rapaz Daqui a pouco Bahia Eu vou cantar a música da Bahia, viu? Ou de Ivete Ou uma de Melhor aquele doido lá Quando você morre o nome Nel Santana Léo Que ele é o mais novo Então Dá pra segurar o forrozinho Posso ir pra fazer um baiãozinho aqui? Pode ser um baiãozinho? Nova Cruz Rio Grande do Norte Falta só agora Maranhão E Piauí Cadê? Que não tem gente de Maranhão aí Rio Grande do Norte Pernambuco Bezerros Passei por lá Quando fui pra Recife Eita, rapaz Fortaleza Lá em Nós Minha tia mora lá, viu? Então Deixa eu botar aqui Luiz Gonzaga Que é o rei do baião É um cara Um pouco conhecido No nordeste Vocês não conhecem muito não Eu acho, viu? Baião Algodão E também O meu povo do Ceará Aqui Faça sua homenagem A nossos cearenses Eu e minha turma Nós somos irmãos, gente Nós somos Nordeste Nordeste é raça É força É alegria Bora Gonzaga Meu filho Vem baião, 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 baião Valeu, caroia Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena, chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Que eu vou dançar o baião O baião É muito baião Eu já dancei no Pará Toquei sanfona em Belém Dancei no Ceará E sei o que me convém Pois eu quero afirmar Com toda convicção Que sou doido pelo baião Baião Eu já dancei, balancei Chamei o samba e xerém Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem Quem quiser é só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando Baião Baião Uhul Baião Quem tem arroz em casa aí? Vai comigo Bate a inchada no chão Limpa o pé de algodão Pois pra vencer a batalha Precisa ser forte, robusto Valente e nascer no sertão Tem que suar muito Pra ganhar o pão Porque a coisa lá Não é brinquedo não Mas quando chega o tempo Rico da colheita Trabalhador Vendo a fortuna Se deleita Chama a família Sai Pelo roçado Vai Cantando alegre Ai, 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 ai Chama a família Sai Pelo roçado Vai Cantando alegre Ai, 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 ai Gozaga o diazinho Eita, meu palizinho Existe tanta coisa Nesse mundo De meu Deus Coisa que pra um cearense Não existe explicação Qualquer finguinho de chuva Fazer uma inundação Moça se vestir de cobra E dizer que é distração Vocês cada capitã Me adesculpa a expressão No Ceará Não tem disso Não Tem disso Não E não tem disso Não Nem que eu fique aqui dez anos Eu não me acostumo, não Tudo aqui é diferente Dos costumes do sertão Não se pode comprar nada Sem topar com o tubarão Vou voltar pra minha terra No primeiro caminhão Vou olha ser a escada capitãe Minha desculpa expressão No Ceará, não tem disso, não No Ceará, não tem disso, não Não tem disso, não Ele não tem disso, não Não, 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 não No Ceará, não tem disso, não No Ceará, não tem disso, não Não, 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 não No Ceará não tem disso não Também não tem em Pernambuco Também não tem na Paraíba É que não tem coisa ruim Tristeza, humilhação Não tem disso não Meu Nordeste é maravilhoso E o Ceará não tem disso não E não tem disso não E não tem disso não No Ceará não tem disso E não tem disso não E não tem disso não No Ceará não tem disso não Não tem disso não Não, 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 não No Ceará não tem disso não Porra, maravilhoso É animado demais Deixar-me um abraço, tchau Vou pra casa, muito obrigado pela parte Isso não é um dinheiro fácil, não é razão? Acaba ganhando Recebo 3.500 pra cantar duas músicas, rapaz Só quer ser Gustavo Lima, é, rapaz É que o cachê foi esse aí É que a gente não faz dizer Digo só pra você, Raquinha Viu? Não ligar ninguém, não Você tocar no voz e viola Pra você cantar ali comigo? Eu disse aqui O meu amigo Kelvin Tá ali também na Barraquinha Mas vamos conhecer a Barraquinha Tirar foto, viu? Tirar foto ali Uma foto comigo Você ganha um picolé Mas tem que dar o dinheiro também pro cara Senão ele não vai dar Então depois a gente tirar foto aqui Rede Sociais da Basílica TV Mãe das Dores É no YouTube, né? Aproveita também Siga este pobre mortal Edson Santos No Instagram Edson Santos Se eu chegar em casa e não tiver Todos os estados me seguindo Eu vou dizer que é Eita, pô, vai e falso Vou dizer assim Meu pensamento Não vou dizer a ninguém Edson Santos Ponto Joar Você vê lá Instagram Eu tenho logo é dois Você achando um Você acha o outro Edson Santos É ponto Joar Procura lá que dá certo Eita, comecei a usar o que tá com 15 dias Mas eu esqueço Eu só lembro quando eu vou ler Eu não tô mais Eu digo Ixi Maria Cadê? A enxergação Ó Posso tocar um shotzinho aqui Do Dos anos 2000 Vocês conhecem limão com mel? Conhece? Acredito não Vocês conhecem nada Então você sabe aquela música Então, né? Não tenha medo não Quando estourar Você pode baixar Porque aqui É bem equalizado É assim Eu posso dizer igual Eu posso dizer igual Dizem que é pra lembrar Aquele cachorro com o nome de Rosivaldo Ainda tá vindo Então, isso aí, minha querida Agora sim Agora vamos fazer um moído aqui grande Eu conheço todo mundo aqui É nóis Longe de você Já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meu dia já não tem calor Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o som nascer Lembro logo teu olhar Eu me sonharia de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui te encontrar Longe de você Dia já não tem calor E eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu só te peço Volte logo Se demora vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Quando olhei no teu olhar Vi em meus olhos Um amor a desvendar Eu li em código Tua boca sorria Meus versos diziam Que me amava Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Que me adorava Que me queria Um dia perto de você Vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Toda especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o medo Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca magra Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o set Já barba Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumar Mais uma reação Uma inspiração Nasce dessa sensação Que você me traz Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Quando você vê Gente ruim na sua vida Gente ruim Acho que ninguém conhece não Só quem conhece sou eu Acho que lá não tem Paraíba não tem não Paraíba, Pernambuco, Bahia Não tem gente ruim não Agora eu conheço As pessoas ruins rapaz Eu digo logo assim Eu não preciso de você O mundo é grande O destino espera Não é você que vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei Do meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar meu endereço Já revirei A minha vida pelo avesso Juro por Deus Não encontrei você Mas não Carta na mesa O jogador conhece O jogo pela regra Não sabe tu Que eu já tirei Leite e pedra Só pra te ver sorrir Pra mim não chora Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o velano E a macambira Quem é você Pra derramar Meu mancozá Quem sabe vai Eu me criei Que me transformou na madeira Com sua arte Criou muito mais de ideia Eu me criei Matando a fome Contarei que mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por entre os becos Do meu velho vassoral Agora quem souber cantar Essa aqui Essa aqui é um clássico, né? Clássico do Nordeste Canto bem alto aí Que eu vou começar só Baixinho aqui, ó Eu não preciso de você O mundo é grande O destino espera Não é você As flores lindas Que eu sonhei Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar Carta na mesa O jogador Pela regra Não sabe tu Que eu já tirei Leite de pedra Só pra te ver Sorrir pra mim Não chora Você foi longe Me machuqueando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o vela Minha macambira Quem é você Pra derramar Meu mancozá Agora vai Eu me criei Que mestreos Volto na madeira Com sua arte Criou muito mais Eu me criei Matando a fome Com tareco e mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por entre os becos Do meu velho Vassoura Olha Quem soubesse aqui Eu vou só começar Só o comecinho Quem souber Diga Eu sei Quem não souber Diga Diga só no pensamento Sei não Pra não ficar Constrangido Triste Tem pessoa Que você olha E dá vontade De dizer isso aqui É de dar água Mas você É de dar água no boca É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer Quem tiver com o marido perto Aí o marido, o namorado Aproveita agora e like no beijo Agora pesado Não deixa escapar não Porque é uma vez Quatro anos sem beijar Acaba cá, esquece de beijar, rapaz Arrocha Se não tiver, arruma aí um agora Ei, padre, foi mal, padre Bata aí, né? Desculpa aí É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água Agora sim, colocou no bolso Quando eu olho pra você Vocês são do meu O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer O meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer Ai, meu Deus do céu Volta para a música Porque eu fiquei emocionado Parabéns, parabéns Como é seus nomes? Terezinha e Rubens Terezinha e Rubens Parabéns Que Deus abençoe a família Cada vez mais, meu filho Mantenha firme Graças a Deus Porque tem gente que casa E passa Três meses aí Quero mais, não É Eu já quis separar um monte de vez já Mas eu tô seguro Ah, vamos já Tô pra cantar aqui Um artista forte Ei, depois É o Zezo aí, é? É a voz de Zezo, não? Pessoal, é o seguinte Eu canto umas musiquinhas No meio do show Tem um repertório de paróquia Que é o mais legal E tem um repertório Meio desmantelado Mas eu não vou fazer isso Porque é a Maria Mas tem uma musiquinha aí Que são um pouquinho antigas Um pouquinho só Mas se você cantar A maioria do povo puxa Pelo menos eu penso Aí eu pra ficar O ritmo assim Mais ou menos Eu escolhi uma rochazinho Pra ver se combina É? Vamos ver aqui Se na rocha dá certo Na rocha Vou ligar de novo Pra te poder Com o computador, viu? Tenha medo não Vou ligar a sequência aqui Ó Vê se dá certo Vou ficar até mais na frente Parou, foi o violão Parou a viola Eu pisei, será? Pisei no carro Foi, velho Foi mal Perdão aí Essa aqui, ó Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Chegou! Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer teus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser teu reggae Quero ser teu reggae E não sou ninguém Só um sentimento Na contramão Eu sou seu fã De quem não me deixe de se descer no chão Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Essa aqui é mais fácil, né? Tá vendo? Ó Agora eu vou mudar o ritmo Pro rockzinho Porque é que dá mais certo Porque o pessoal fica mais assim, ó Porque tem um pessoal que canta Eu não sei Tem um pessoal que canta e dança, rapaz Olha Que genialidade, né? Só quer ser jama de calypso Eu gosto demais Eu queria ter esse dom Ou eu canto Ou eu toco violão Ou eu danço Eu consigo duas coisas ainda Eu vou dançar e rasco as cordas Mas olha só Vou pro celular, meu querido coroinha Vixe, é meia noite Eu não acredito não, velho Você acredita? Ainda bem Eu minto que sou a gota Olha A mesma sequençõezinha Agora Vou criar a participação de vocês Pesada Se não tiver Não dá certo, não Se o show não for assim Não peça, não Eu só gosto de alegria com o povo Olha aí Vai de novo Sai lá Olha a pancada Vamos lá Tá chegando aí também Tá não, né? Baixinho Cadê o coroinha? Eu tô pisando no violão Aqui, já percebi Eu acho que eu tô É um boicote aqui A minha pessoa Não sei o que tá acontecendo Só porque eu Ah, descobri, rapaz Lembra dessa música aqui, ó Quando alguém lhe perguntava Por que voltei É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima Rezando texto, viu? E se de dia a gente brinca À noite a gente se ia Aprender agora Como é que é? Que nossa diferença Em cima Gostei O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Quem sabe vai agora Cadê? Cadê? Que nunca mais aparecer E nem ligou Nem pelo WhatsApp Não ligou Cadê você? Ei, ei Que nunca, que nunca Que nunca mais apareceu aqui Eita Que não voltou Pra me fazer Sorrir Então cadê você? Pessoal Anos 80 Também tem a música bonita Eu fecho a sequência assim, ó Foi numa festa Engelicubar livre E na vitrola Whisky a Goku A meia luz A meia luz O som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quem sabe quando peguei Quem sabe quando peguei A abraça aqui, ó Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minhas Desculpa Quem sabe Eu perguntava Do Rio E te abraçava tudo de um ronandês Lembra você Eu pergunto a Dúlio E te abraçava tudo de um ronandês Lembra você Agora, pessoal, deixa eu parar o bonito Esse é só você agora Foi numa festa, Jericuba, Libre E na vida Bota a graça sensualidade pra falar, sensualidade A meia luz, o som do Johnny Reed Olha, tem o alfabeto e a palma Nossa, também não Senti na pele a tua energia Quando? A noite inteira passa num segundo E o tempo voa Quase no fim da festa Desde então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você Vamos lá! Eu perguntava tudo de um ronandês E te abraçava tudo de um ronandês Eu perguntava tudo de um ronandês E te abraçava tudo de um ronandês Lembra você Comigo vem Comigo vem Comigo vem Comigo vem Comigo vem Comigo vem Não dá pai Não dá pai, dá pai, dá pai Não Tem que ser com fé em Jesus Eu quero aquele pulão mesmo pra o pessoal ver na internet Eu perguntava tudo de um ronandês Lembra você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava tudo de um ronandês E te abraçava tudo de um ronandês Lembra você Um sonho a mais Não faz mal Agora eu vou deixar o ritmo aqui Lembra a musiquinha que cabe a esse ritmo aqui Por favor, lembra aí Por favor É você quem manda agora Qual é? Toca já Qual é? Qual é? A mão que toca Lembra isso aqui Consegue lembrar? Eu já consegui duas já aqui na cabeça Cinco Quatro Três Dois Um Qual é? Qual é? Qual é? Nenhuma? Nem Tô ouvindo não Aqui eu lembrei Aqui é a mais antiga ainda Ah Deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo bem Brincar de amor De amor De amor De amor Hey, hey, hey Oh Oh, meu bem Lembre-se que existe por aqui alguém Que tão sozinho Viverá o que viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Já, já Já, já Tudo bem Pessoal Eu fico com medo de vocês Ao de vocês irem para casa Eu fico preocupado Que é para vocês Retardo para casa Vai que as mães de vocês brigam Aí a gente não sabe Pessoal Onde é que você tá? Tô na igreja Olha a cara lisa Tava na igreja Meu filho No forró Mas meu Deus do céu Eu não posso ficar Sem tocar A que eu gosto também Isso aqui Arraia do novo computador Para tu não se assustar Viu, Coruinha No novo computador Para tu não se assustar Viu Pessoal Vocês sabem essa aqui Eu vou sentar aqui Porque eu tô com vocês Essa aqui Viu Tirar o violão Opa Já, já Já abriu essa música Se souber Cante comigo Pra não cantar só Zezé Quando tem a voz melhor Você pode encontrar Muitos amores Aí snob mesmo Mas sei que você vai Lembrar de mim Aí se garante, né? Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Você acaba seguro Olha Você pode provar Milhões de beijos Vai lembrar de Rubens Vai lembrar de Rubens Mas sei que você vai Lembrar de mim Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Tá chorando já Vai te amar Como eu te amei Quem sabe Cante o que é pra ver Eu vou ficar Eu vou ficar Guardando no seu coração Na noite fria Na noite fria solidão Cadê a dancinha? Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Num Lá na cara Diga assim Você vai ver Calma, desculpa Esse é meu pão de mel No bem que ele Eu sou o segundo mel que eu tô de vazeiro O primeiro são todos os outros Vamos lá Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Tá lascada Chama que alimenta O fogo Da paixão Chuva que malhou Meu coração Sou Essa aqui é o pai de Raimundo, né? Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Abre a cura do Ai, 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 ai Esse amor É bom Demais Você Marcou demais Ai, 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 ai Ficou em mim Ai, meu Deus do céu Esse amor não vai ter fim Esse amor Não vai ter fim Esse amor Não vai ter fim Esse amor Esse amor Não vai ter fim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me traiu no final da música Quem pediu para cantar mal Ahamento Mendonça? Como é que pediu? Cadê? Você quer me matar A voz Pra que isso? Eu não estou enxergando direito Então, vou fazer a de vocês Depois vou tocar Cadê meu amigo Miguel? Está aí com o tia Cris A minha amiga tia Cris Pessoal do Segme Eita, o povo do Segme, do meu coração Está ali, ó Quem quiser conhecer o Segme, vai ali depois, né? Na barraquinha Vamos pula-pula Mas deixa sair as crianças primeiro, para vocês irem depois E vamos lá Qual é a de Marília que vocês querem aqui? Eu não sei, vai toda a música, não É, já está ficando chato A injeção de saco, pois é Prepara que eu já estou me preparando Enquanto você está indo, eu voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano, agora vai me deixar O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O poesia Se o que dói em mim, doe-se em você Tentando abrir a porta desse amor Quando você vem jogar a schave fora Deixa Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Quem sabe por fé em Deus agora Um, dois, três Quem sabe por fé em Deus agora Quem sabe por fé em Deus agora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já peguei o bem A Romaria aqui De Petrolina, né? E de... Eita, rapaz Vamos ver Rapaz, eu gosto do desafio, viu? Se eu errar aqui a letra Quem foi pedido agora sabe que é ao vivo Vamos ver se eu sei Vou cantar essa aqui e a rapaz vai falar, viu? Na margem do São Francisco Nasceu a beleza aqui Luna, na natureza toda Jesus abençoou com sua mão divina Vou morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou, sim Mão divina Vou morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Ainda me lembro Um tempo de criança Esquisita era a carranca Eu apitou do trem Achava lindo Quando a fonte Aponta Eu passava num gostoso Vai e vem Petrolina Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Deu pra apagar? Apaguei a música Foi assim, né? Começa a raio O HDzinho Estão gostando do show? Querem mais? Vai ter mais já, já, viu? Quem aqui comprou o bilhetezinho Pra ajudar no Segue-me? Nós vamos Estão concorrendo ao kit Sabonete Sabonete Hidratante Desodorante Nós vamos fazer o sorteio agora Para ajudar no encontro do Segue-me Então, quem é que vai falar sobre o encontro agora? Boa noite, povo de Deus Me chamo Vitor Faço parte do Segue-me aqui da Paróquia Nossa Senhora das Dores O Segue-me é um encontro de jovens com Cristo Que acontece aqui Não só na Paróquia Nossa Senhora das Dores Mas também em outras paróquias aqui da nossa diocese Nós estamos com as inscrições abertas Para o terceiro encontro do Segue-me Que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro desse ano Então você, pai, mãe Que é daqui de Juazeiro Que é daqui das proximidades Que quer colocar seu filho no caminho de Deus O Segue-me é uma porta de entrada Para a vida paroquial Para a vida para Deus É um movimento que evangeliza jovens E os jovens evangelizam outros jovens Então 17, 18, 19 é o encontro Quem quiser fazer a inscrição De 18 a 21 anos A faixa etária desse encontro De 18 a 21 anos Procurar o pessoal da equipe dirigente Que está ali na lateral Ou também nas redes sociais Pelo Instagram você consegue O arroba Segue-me P-N-S-D De Paróquia Nossa Senhora das Dores Também você consegue fazer a inscrição E vamos para o sorteio, né, padre? Vá lembrar que é 17, 18 e 19 de novembro, né? Vamos agora fazer o sorteio Quem comprou aí Vamos ver o bilhetinho na mão Com seu número Número 12 Número 12, ó Já levantou ali, ó Parece que já sabia que era ele Uma salva de palmas Você é de onde? Então, não Saiu para Juazeiro mesmo Mas vamos ver se depois Vai sair para Alagoas Para Pernambuco Vamos Então Vamos aqui continuar o show Agora continuar dançando bem muito Eu quero ver vocês dançando, viu? Até o show terminar Então, Edson O palco é seu novamente É, dá uma emoção Disseram que era para fazer o show Do dia 8 O mais bonito possível Então Para quem é mais bonito do que isso Graças a Deus Deus me deu dois dons maravilhosos Que foi a beleza e a humildade Então, eu sempre exercito isso Todo dia Porque se você não disser Ninguém diz não Diga Diga que você é bonito Queria aqui, ó Abrir um espaço Tem um cantor aqui também Cantor Romeiro Da Alagoas Daqui Daqui de Alagoas É de todo canto Geraldinho, né? Geraldinho, o show Vai fazer Olha, vai fazer aqui Uma música aqui Fazer aqui uma Uma sequência Eu estou com vergonha Porque agora chegou Um cantor mesmo Aí, como é que Quando eu voltar Vocês vão dizer Lava, lava É, mas é sério Eu estou Tentando Já devia Ficar à vontade Aí eu volto já Para a gente fazer Os finalmentes, viu? É, beleza, né? Olha a voz do cara Parece voz de homem, né? Eu sei que a galera De lá De Maceió Alagoas Estão aqui presentes Aquele abraço do coração É E toda Alagoas E daqui de Pernambuco Do Ceará De todos os cantos Estão aqui presentes, né? Quando o cara faz assim, olha Mulher ingrante Fingida Não me ignora Eu dizer Todo o mal De minha vida Já veio Do seu proceder Mas não é essa não Vou cantar duas músicas aqui Vou fazer duas no violão Pode ser, tá? Rapaz, bicho Vamos embora já Tô indo pra casa Depois dessa Vou pegar essa lapada aí Cabo é bom, cabo é bom O braço Padre Zezinho diz assim, olha Quem quer ser cantor Aplaude a luz do outro A gente precisa muito De muita gente assim Entendeu? Eu brinco Eu fico brincando assim Mas ninguém rouba Show de ninguém Todo mundo tem espaço Todo mundo tem sua Tem sua qualidade E aqui eu já gostei muito Já dá pancada De vaqueiro aqui Fala, Geraldinho Baixa massa Sou mais baixo Do que tu Olha Tem umas três músicas Que eu vou cantar assim Essa galera de Maceio Alagoza Aquele braço A gente chegou hoje, né? Terça-feira Eu acho que eu vou tocar Aqui por trás Do palco aqui Na Galega Aqui, tá certo? E no domingo A gente está no Aquas do Cariri Em Missão Velhas E se vocês souberem cantar Essa música comigo Vocês cantam Eu sei que pediram uma música Mas depois eu vou ver Se eu sei fazer assim Você me pergunta Por que sou assim E os olhos choram Tristeza sem fim Você sempre é alegre E eu sem razão Estou dividindo entre amor E a paixão Eu quero ver vocês comigo assim Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo E todo esse tempo Eu quero ver Sem perceber Eu não vou mais se esconder Eu vou cantar tudo pra você Eu quero ver Beijo em outras bocas Eu quero ver Sou uma obsessão No fim que sofreu o coração E tenho um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas nesse sim A solidão O que sofreu o coração Vocês conhecem a música assim E tem um cara que fala assim Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nossa, amor, tá indo de água abaixo Deixa virar relaxo E por apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Teus beijos não tem o mesmo sabor Teus carinho Não me faz dormir Eu quero ouvir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Dei vida, nove anos Digo o som Diz que nada bom O satisfaço é você E eu quero ver vocês assim Você já se esqueceu Que dentro dessa casa eu insisto E em 92 casou comigo Por isso exijo explicação Disconnectado Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas use incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou acaba de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quadro Ainda te amo Ainda te amo É contra amor E a dama da noite Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Mas já me pertencem Mas já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Da separação Da separação E hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom amigo Apaga a luz Minha mesa Eu não quero Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Sua garrafa Hoje eu vou Me embriagar Quero Quero dormir Para não ver Outro homem É isso aí, né? Eu vou cantar mais duas E vou deixar com os músicos Daqui, beleza? Tá certo? É, mais dez Quem souber cantar Canta essa música comigo, tá bom? Aqueles vão pra quem Tá apaixonado O homem apaixonado É uma criança, velho E a mulher é outra, viu? Essa galera de Maceió Aquele abraço e coração Do Ceará De todos o Pernambuco, beleza? Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que nem passa Não me deixa em paz As sombras de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar Os sonhos que me deu Enquanto a segurança Me deixou pra Deus E eu quero ouvir vocês comigo Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Não quis oferecer Não quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Se foi melhor assim Preciso te esquecer Se o calor doce De calor do teu olhar Tão frio Quando a beleza Do teu rosto Se esconde O coração Vazio É isso aí Gente, eu vou cantar mais um E deixar com o músico Beleza? Porque às vezes Quando a gente tá tocando O músico Mas Os músicos falam Pô, o cara quer tomar meu lugar Mas não é assim A gente tocando A gente que somos humildes Tem que ser assim De onde a gente Somos músicos que chegam A gente dá espaço Pra cada um que chega Aqui num palco Pra cantar, né? Tá certo? Inclusive é assim Eu Tanto eu como eles A gente se trata Como músico profissional Porque a gente tá aqui A carteira Tá tudo aqui de músico Eu sou de Maceió, Alagoa E os músicos Que chegam lá Em Maceió O que a gente faz? Puxa a gente Pra ordem dos músicos De Alagoa Tá certo? Eu faço parte também Do conselho Dos músicos Que, tipo assim Alguém não tem carteira A gente chega no palco Vocês têm a carteira Tem não mais Vamos procurar fazer? Né? Então a gente dá certinho A mesma coisa De habilitação A ver o pessoal Faz a carteira de música Não serve Pra mim serve Sabe por quê? Por causa disso aqui Deu a oportunidade Pra mim cantar aqui Se fosse outro Eu não dizia Não Né? Tem vários Tem vários que fazem isso Né, cara? Mas a gente Que somos humildes Eu vou cantar mais uma Vou ver se eu faço Deixa eu ver aqui O violão tava falhando Eu gosto de fazer no palco Uma brincadeira Que eu acho que Eu não sei se é aquele cara Como é aquele cara que faz? É o Eduardo Costa? Beleza Olha Eu caminhei sozinho Pelas ruas Falei com umas estrelas Como a luva Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Falou, não foi? Com você Ele vai a gente aqui O sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto Do amor Já era de um guarda Me acordou Eu quero ver vocês comigo assim Se guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Aí sim, hein? Pensando nela Se guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Eu quero vir Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar sem ela O sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Beija mesmo, vai E bem na hora H No ponto alto Do amor Já era de um guarda Me acordou Se guarda Eu não sou vagabundo Eu quero ver Sou um cara carente Foi mesmo Pensando nela Se guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Ficar sem ela É isso aí, né? Beleza? E vou entregar o violão Pra essa grande figura aqui cantar, tá bom? Foi? É mesmo? Eita Eu vou fazer só essa última, tá bom? Pode ser Não é ela não Mas é uma música que faz assim De limão com mel Que eu sempre gosto de cantar nos palcos É Cair a madrugada Aí vem os caras Pô, Geraldinho Tu parece aquele cara O Edson Lino Da gatinha maior Você tá doido, bicho Se fosse um cara que nem aquele Eu tava aí, ó Cheio de mulher, velho Né? E a galera de Maceió Aquele abraço, viu? Pessoal do Ceará De todas as lagoas Beleza? Tanto que te amei Da Bahia também, né? Aquele abraço Fala pra mim Que nosso amor Não foi vão Quem errou Não sei E jogou fora Nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Eu quero vir Sem você Na solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Dessa paixão Então me diz Por que Você não vê Esse coração Sofre Diz que não Não, não vá Não, não vá Não Me diz Por que Você não vê Esse coração Sofre Diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Embora Não Gente, um beijo No coração De cada um de vocês Sabe Aquele pessoal Da Bahia Que faz assim O negro segura Segura a cabeça Com a mão E chora E chora Sentindo a falta De um deus De um deus Adeus Adeus Me diga até breve Adeus Adeus Eu sou Muzizade O reggae Eu falei pra você Sené, sené, sené Eu quero ouvir Sené, sené, sené Sené, senegal De povo Senegal Região De povo Senegal Região De povo Senegal Região Eu quero ouvir Farol Veio de lá Vou tomar pinga Com cajá Olha Farol Veio de lá Gente, um beijo No coração De cada um de vocês Tchau Deixa com o músico Da casa, beleza? Aí agradecendo também Meu irmão Zezinho da vaquejada Chegou cansado E tá aqui na pousada, né? E um beijo No coração De cada um de vocês Tá bom? Ficar todos com Deus Ah, obrigado É um ninja É um ninja Eu já vou Já me embora Que conversa Depois vou fazer aqui O rapaz pediu ali Que foi uma de Rapaz, sabe O pedagogo de Zezinho? Rapaz, Zezinho tem música Dos outros, né? Eu sei Eu sei Eu sei, mas Vamos ver se vai dar certo, né? Larra a som de novo, meu filho Vamos ver Tenta fazer a voz do cara, né? Que é a voz grossa Eu sei que às vezes Tu, mulher Causastes danos Sem querer Pequenas coisas Que esqueci Ao meu amor Amanhecer Eu tantas vezes Que também Igual criança Eu chorei Enchei a porta Até eu querer Quando meus dias Vou te ver Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu E por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Eita, meu céu Ave Maria Rapaz, tu foi Dizia aqui Ao padre perdão Viu pela música Que rua igreja Essa música aqui, né? E tantas vezes Também Por mim choraste Alguma vez Que com meus beijos Eu sei que Eu choro triste De mulher Tu me ensinaste A compreender O nosso amor Só vai crescer E os teus braços Te ensinei Que só a ti Posso querer Às vezes tu Brigamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Normal Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Ai, valeu Agora o rapaz pediu Pediu o piseiro de João Gomes Eu já separei aqui Vou botar agora Porque sem João Não tem noite não Olha só Eita, meu Deus Não, aqui é de manteiga João Gomes Eu vou dançar embaixo Eu vou descer aí E vou fazer aqui Só as pesadas Né não? Vamos ver Olha o volume Tu vai perceber Que eu lutei pra te ter Que te quero ao meu lado Eu sei A minha fama não é boa E o povo me chama de Be safado Mas Não quero mais Essa vida de farra E quando é Que você vai perceber Que eu lutei pra te ter Que te quero ao meu lado Eu sei Cadê os pais? Cadê os pais? Quando tô vendo Nada mais Não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de dengo Não sei Tô nem aí pra rolê Agora sei A rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô Tô Eu tô Precisando de tempo Não sei Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Eu tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo É Eita meu Deus do céu Tá só bem baixinho aqui o retorno Do Aumentar um pouquinho Já vai sentir a Sintir a emoção E quando Tu vai perceber Que eu lutei pra te ter Que te quero ao meu lado Eu sei A minha fama não é boa E o povo me chama Devei safado Mas Errei Não quero mais Essa vida de farra E quando é Que tu vai perceber Que eu lutei pra te ter Que te quero ao meu lado Eu sei A minha fama não é boa E o povo me chama Devei safado Mas Errei Não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de Dengo Não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de Dengo Não Nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo Larga tudo E vem Chega minha filha Pra baixo Quem não sabe aqui é minha filha Viu Chegou agora Ó Chega Ó Minha filha Eu quero ser um reg nem vovô E viver por amor A vaquejada Ninguém Já deixa minha senha Preparada Que eu vou voltar na boiada Do jeito que ele ensinou Nasce a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo Minha filha Você vem enrolar comigo Gustavo Gustavo Tá ali Dois meninos Enjussada Que é a chefe da empresa Esse porra tá ali Ei Pula Deixa minha senha preparada Que eu vou voltar na senha preparada Que eu vou botar na boiada Valeu Valeu meus príncipes Valeu meus príncipes Vocês são lindos viu E o povo ficou aqui Fazer aqui a saideira A minha saideira viu Sucesso 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 Aqui foi um sucesso viu Essa aqui se não souber Não tem tiktok Não tem instagram Pelo amor deus Oi Oi Meu pedaço de pegado De coco colado Vem lançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito É um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Faz esse vaqueiro feliz Verdade Vem matar logo de beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Eu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu Meu corpo maravilhoso Só tenho que agradecer a vocês Por um pedacinho da noite Muito boa a companhia de vocês Energia boa Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Você é mais bonito É um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Faz esse vaqueiro feliz Verdade Vem matar logo de beijo Eu quando te beijo Acabou com saudade Eu tô querendo te beijar Quem sabe canta aí E tudo que a gente já fez Foi pouco ruim Quero sentir seu corpo no meu Pessoal Abração imenso Grande Vai ficar até Até as dez Porque Porque Já vim buscar aqui Minha Cadê o povo Tá aqui Maceió Cadê o povo Pernambuco Eu não posso terminar A apresentação minha Sem cantar só uma Que eu lembro logo de Pernambuco Vocês vão gostar Antes dele tocar a saideira A última nós vamos Agradecer a presença de vocês Que vieram E amanhã tem mais Quem vai vir amanhã aqui Levanta a mão Pois nós nos encontramos amanhã aqui Com a graça de Deus Então vamos receber a bênção de Deus Sobre todos nós Para que nós tenhamos uma Santa E abençoada a noite O Senhor esteja convosco Que pela intercessão Da Virgem das Dores O Senhor possa os abençoar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Tenhamos todos Uma boa noite E de paz O Senhor vos acompanhe Agora vamos aproveitar Nossa última música da noite E amanhã nos encontramos Aqui no mesmo horário É Cis 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 da cachorra Cachorra da mulher A banda tem aqui em Juazeiro O Senhor dizia O Senhor Murilo Ô Fidel Muda o nome dessa banda O Senhor Murilo dizia direto Não posso nem anunciar Aqui na missa Meu filho O Senhor dizia Saudoso O Senhor Murilo De Sabarreto Ó Cadê Foi simbolo de novo Não Ah Porque tem um sistemazinho aqui É só um pedacinho Porque já também estou com a família Para ir embora ali Acho que é aqui No pé Lá de Pernambuco Esse cabelo Na bruma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol parando Nossas roupas No varal Tu vês Tu vês Em Caririassu, Ceará O lugar certo Para abastecer o seu veículo É no posto Talismã Aqui prezamos Pela qualidade do produto E nossos funcionários São capacitados Para prestar o melhor Atendimento Detalhe Funcionamos 24 horas Por dia Ofrecendo aos nossos clientes Além do abastecimento Em gasolina comum E aditivada Etanol E diesel Troca de óleo Restaurante E conveniência Posto Talismã Rua José Joaquim de Santana Número 136 No centro da cidade De Caririassu Contato 88 3547 1795 Posto Talismã Estaque Contabilidade O lugar certo Para sua empresa Somos uma instituição De credibilidade Que está no mercado Desde 1995 Prestando serviços De consultoria E assessoria contábil Nossos profissionais São qualificados E atentos Para prestar O melhor serviço Estamos localizados Em Juazeiro do Norte Ceará Na rua Santa Clara 440 Bairro Salesiano Juazeiro do Norte Nosso contato É o DDD 88 3512 8425 Para mais informações Entre em nosso site www.estaque.cmt.br Ou nos siga No Instagram Arroba Estaque Contabilidade Estaque Contabilidade O lugar certo Para sua empresa Estáque Contabilidade A RECILEIU A RECILEIU Acorde aí, passa um café Abra a janela, deixa o sol entrar Sorri aí, se tá de pé Já é motivo pra comemorar Agradecer por teu calor Se tem você, a vida tem sabor Com a fé eu vou, seguir a estrada A regra é clara, tem que lutar Com a fé eu vou, seguir a estrada Só vence a batalha, quem tem amor Com a fé eu vou, seguir a estrada A regra é clara, tem que lutar Com a fé eu vou, seguir a estrada Só vence a batalha, quem tem amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal